A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Finalmente, chegaram a Belém, empurrados, cansados e com fome. José levou juntinho de hospedaria e hospedaria, mas todos os cargos estavam ocupados. Ninguém tinha tempo para ajudar e cuidar dos viajantes cansados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus, sing Haiti, abbiamo todos loro. Aleluia! Mariana envolveu seu filho em canos macios e cantou para ele. Aleluia! Todos a cantar, todos a cantar, nasce Jesus. Todos a cantar, todos a cantar, nasce Jesus. Que alegria, que prazer, mas o rei da paz. Todos a cantar, todos a cantar, nasce Jesus. Todos a cantar, todos a cantar, nasce Jesus. Assim, Jesus, vamos cantar, todos a cantar, assim, Jesus, vamos cantar, todos a cantar, assim, Jesus. Jesus, vamos cantar, todos a 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 Nós nos soltos somos, Berminados todos, somos um mundo restrito que seja turna até Cristo. Nós nos soltos somos, Berminados todos, somos um mundo restrito, nos nossos corações a Jesus Cristo. A Cristo, a Cristo. Todos a cantar, todos a cantar, assim, Jesus. A alegria e prazer, a sua reina vai. 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 A alegria e prazer, a sua reina vai.